Quem sumber canta comigo assim ó Se tu amasse, se tu amasse, tu não ia chorar Mais alto, mais alto, vai! Se tu, se tu amasse, você não ia se arrepender Obrigado pelo carinho de cada um de vocês, Deus abençoe a todos Joga minha banda! Obrigado, meu Deus! Vai! E sua pegada é pegada de Raquel Vai! Eu sou o Brau diferente Joga! Vai! Joga! Você que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais, vai! Você que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar Quem sabe solta a voz, vai! Se tu amasse, tu não ia chorar Não ia sofrer, não ia sofrer Tu amasse, tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse raquel Dá só uma chance pra esse raquel Dá só uma chance pra esse raquel Tirar o medo que tem no seu coração Uma chance pra esse raquel Eu faça a mulher mais feliz Vai! Se tu amasse, tu amasse eu Tu não ia chorar, não ia sofrer Tu amasse eu, tu amasse eu Você não ia se arrepender Vai na pegada do Piseiro Chama! 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 Meu irmãozinho, vamos participar dessa canção Meu irmãozinho, vamos participar dessa canção E sua pegada, pegada de valor Cê tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Mas... Cê tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Mas... Se tu amasse eu, tu amasse eu Tu não ia chorar, não ia sofrer Tu amasse eu, tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse raqueiro Tirar o medo que tem no seu coração Uma chance pra esse raqueiro Que eu faça mulher Joga, minha banda Tu amasse eu, tu amasse eu Tu não ia sofrer Tu amasse eu, tu amasse eu Você não ia se arrepender Joga, minha banda E galera, massa Isso é pegada Eu tô cara de raqueiro Eu já tentei de tudo pra tirar Da minha vida Vai andar Vai andar E toda vez que eu lembro de você Do outro gole da bebida Sem nota E o quê? Ei! 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 Tchau 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 E ligou de madrugada Disse que tá com saudade Essa hora é covardia e sacanagem Sabe que eu não existo pra ficar contigo Meu ponto fraco é só vozinha do ouvir Vai beber Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber Me pedem pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Se espalha o barulho dele, vai! Chama! Oh, oh! Eu era a pegada do pisor E a do sosa é a pisadinha do nosso Chama! Fala, Bruno C10, assiste.com Joga mais uma! Puxa mais uma! Rapatório do vovado! Atualizando de novo Vai! Assim, ó Eu viciado Meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensado que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Da taquicada no teu rebolado Que amorzinho safado Deu chá de cama Joga, 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 vai! Brota na minha casa Eu vou te dar o chão de idade Brota na minha casa Eu vou te dar o chão de idade Toma, toma, rapo, papo Dentro do seu quarto Toma, toma, rapo, papo Dentro do meu quarto Toma, toma, rapo, papo Toma, rebolado Toma, toma, rapo, papo Se ligado, eu tô Olha a pegada do pisor Toma, toma, rapo, papo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Brota na minha casa Eu vou te dar o chão de idade Brota na minha casa Eu vou te dar o chão de idade Toma, toma, rapo, papo Aromar e humil, tamo junto Dentro do seu quarto Toma, toma, rapo, papo Dentro do meu quarto Toma, toma, rapo, papo Chama, chama em nome da minha topia Oi, todos Tava jovem falando dos sons Toma, toma, rapo, papo Toma, toma, toma Toma dentro do seu quarto Chama, meu piseiro Joga, joga Eu disse, ai, meu coração se apaixonou Por a bem que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria porque são Volta, mozão, que eu tô viciado Eu tô quicada no teu recolado Que amorzinho safado Deu chá de cama peitado Brota na minha casa No chão de idade Toma, toma, rapo, papo Dentro do seu quarto Toma, toma, rapo, papo Dentro do meu quarto Toma, toma, rapo, papo Toma rebolado Toma, toma, rapo, papo Simbligado Toma, toma,apu, banca Toma, tomba, toma, toma Toma, toma, toma Bora pro saiba o meu rapido Eu vou te dar o chavejado Pra lá na casa eu vou te dar o chavejado Toma, toma,apu, banca Dentro do seu vaso Toma, toma,apu, banca Dentro do meu quarto Toma, toma,pu, banca Toma, baitola Toma, toma,abu, banca Te ligado eu tô Toma, toma,apu, banca Toma, tomba, toma, tom Toma dentro do teu channel Para o seu amor, tamo junto Olha a pressão do zanfoneiro, vai Joga a minha banda Posso parar o meu chão ou posso continuar o piseiro? Puxa, vai Tira o pé do chão Vai, 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 vai Chama, chama, vai Diego Souza, pisa de luz Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra curtir na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra curtir na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Já no clube 1, onde acontecia a festa Ela me chamou de canto e disse vem pro camarão Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarão com o combo de asco Vê se pode, vê se pode Qual era a bala laica, chama Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarão com o combo de asco Vê se pode, vê se pode Qual era a bala laica, joga na vitrola do vaqueiro, vai Ela me falou que quer rave, bebida Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra curtir na brisa, na brisa Ela me falou que quer rave, bebida Quer bala pra curtir na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tome uma balinha Que hoje tem 17, tá cheio de novinha Já no clube 1, onde acontecia a festa Me chamou de canto e disse vem pro camarão Vê se pode, vê se pode Eu encostar no camarão com o combo de asco Vê se pode, vê se pode Qual era a bala laica, Will, esporte, estamos juntos, irmão Vê se pode, o esporte é o nome dele, irmão Vê se pode, vê se pode Assista.com, abro o cd's Use amor, tamo junto Vá! Chama no piseiro, vai Meu braque daqui a pouquinho, meu raqueiro Meu parceiro, meu raqueiro, jogamos em frente Chama! Chama no piseiro, tira lá Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza do meu coração Sei que o dia vai se arrepender Vai, vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem, fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem, ama, vou Vai! Agora a pegada do piseiro, chama! Coqueiros FM é diferente dos iguais Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração E tristeza no meu coração Sei que o dia vai se arrepender Vai, vai, vai ser feliz Vai, vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem, fica com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Roda de lá Vai, vem, ama Chama, chama! Agora a pegada do piseiro Vai! Vai, 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 é diferente! Chama, chama! Abraço a minha produções Obrigado de verdade pelo convite, meu irmão Deixar um forte abraço também Tô na turma Galera da Vibe Ariaxé Produções Coqueiros FM Alô, Cleiton Carneiro Alô, Copitinha Tamo junto, meu irmão Chama! Para a pegada do piseiro Oh, oh! Vieto Souza Pisa de longe Tava sozinho em casa Tomando uma cana Um sapo e um chamado Pro rolê Vai dar desgama Eu já tava brisado Disse hoje Pô, já é Vamos pegar as novinhas Eita, rolê, vai! E foi o uísque Vodka Cerveja Colão Uma carteira de cigarro E duas carreiras de pão Teve briga, baculejo E a do uixirir Teve tudo nessa porra E só não teve rapariga E foi o uísque Vodka Cerveja Colão Uma carteira de cigarro E duas carreiras de pão Teve briga, baculejo E a do uixirir Teve tudo nessa porra E só não teve rapariga Peguei o mototaxe Foi pro cabaré de carro Eu errei também Não peguei ninguém Fumaram meu cigarro Gastaram meu dinheiro Voltei pra casa E desvumitei E foi o uísque Cerveja Uma carteira de cigarro E duas carreiras de pão Teve briga, baculejo E a do uixirir Teve tudo nessa porra E só não teve rapariga E foi o uísque Vodka Cerveja Loló E duas carreiras de pão Teve briga, baculejo E a do uixirir Chama na pressa Do meu raqueiro A rodadinha vai Riqui Vai na pressa Do meu piseiro Vai Diego Souza Pisa de luxo Vai Eu disse vai Vai achando Que não vai doer E vai ser molezinha Esquecer Ô se prepara Que tu vai sofrer Pra cima vai Quando a balada acabar Quando teu borre passar Quando a rezaga Dei saudade E implorar por mim Só não esquece Que eu te avisei Que há Pra cima Sobral vai Olha tu pode me evitar Pode me bloquear Só não vai conseguir Deletar no coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dólar Fazendo dó 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 Fazendo dó 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 Olha tu pode me evitar Pode me bloquear Só não vai conseguir Me deletar do coração Pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa Revoada no colchão Fazendo dó Dó Fazendo dó 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 Fazendo dó 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 Joga pra cima Vai Vai o Piseiro Maricera do Brasil É diferente Vai Um abraço Pau ali Corno Tamo junto Vai Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho a esquecer Você prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o tempo vai passar Quando a ressaca tem saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Chama, olha tu pode me evitar, pode me bloquear Só não vai conseguir me deletar do coração Pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Chum! Maravilhiz! Ô Guilherme! Vai na pregada do Piseu Chama! Chama! Chama, paixona, vai! Aquele jeito do meu teclas, vai, me bocha mais uma Salmo no coração Quando você me toca, não arrepio a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Alô Vini Eu não tô Alô Vinicius E a gente tá No começo a gente pode ser tô Tô, 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 tô Quem sabe, solta a voz e canta, vai! 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 Eu vou sofrer, mas não vou recair Malhar você vai precisar de mim Para retirar do fogo desse poste Eu vou sair Carro sem roda, não anda Bebo deitado, não cai Corno em casa, não manda E cachaça pura, não vai! Chama! Vai na pegada do Piseu Oh, oh! Oi, a galera da Vibe, tamo junto! Nós somos artesanil moço Vai! Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras, não, me cortam, mas diferem Eu e o esporte, tamo junto, vai! E a gente tá Lá tudo vai No começo a gente pode ser tô Tô, 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 tô Do menos um casal Vai! Tô, ô, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça E que alovine Mas já você vai precisar Segura meu cara Tô, ô, a quem doer No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça E que alovine Eu vou sofrer, mas não vou recair Atenção, Vinícius, segura a luz aqui, meu irmão E lá no fundo, Deus ficou Presta atenção no cantor, papai Vai, eu mito, é o nome dele Vai! Ô, ô, ô Ô, ô, ô! Ô, 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 ô! Galera, meu pai, tá escuro, meu irmão. Logo hoje que eu tava bem, não sei nenhuma saudade de você. Aceitei aquele convite pra me ver. Deu tudo errado, olhei pro lado. Era você noutra vez acompanhada. Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele teve falta. Brasil, vai! Olá de coração cachorro, lá de coração. Lá de coração cachorro, lá de coração. Lá de coração cachorro, solta aquilo e vai. Chama! Oh! Diferente, vai! Logo hoje que eu tava bem, sem nenhuma saudade de você. Aceitei aquele convite pra beber Deu tudo errado, olhei pro lado Era você outra vez acompanhada Desse coração cachorro apaixonado por você Quando ele te refaz Chama! Oh lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro, lá de coração Lá de coração cachorro solta pelos vão Ó meu vinho, segura! Quero namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, mas eu gosto das erradas Quero namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra as certinhas, chama, chama, vai! É tão voltada nas cachorras Oh, oh, oh Tem que respeitar o piseiro Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Tá na contra incertinha Mas eu gosto é das errada Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô ralendo nada Tu quer, tu quer casamento Quero é cachorrada Tá na contra incertinha Chama! Eita, piseiro Cadê o palhaçada Eu sou da piseiro Vai, amigas, é o nome dele Eu sou da piseiro Eu sou da piseiro Eu sou da piseiro Chama! P.A. Produções Galera da Vibe Tem que respeitar Passeira de Achei Produções Tamo junto, irmão O Queiros FM é diferente Chama! Mais uma que tá no repertório Assim, ó Vem comigo, vem! E pra que, pra que, pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o anjo dela no rolê, que eu fui abrir, sai do chão, joga, 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 joga! Hoje a gente se larga Quem quer larga não passa, a noite acordada, na cama pelada, da noite que é varada, esperando pra jogar a raba Quem quer larga não passa, a noite acordada, da cama pelada, da noite que é varada, esperando pra... Eu disse tapa, 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 tapa a varada, tapa, 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 varada, na raba Machuca, machuca! Vai! Eu disse tapa, 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 varada, tapa, 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 varada, na raba Machuca! Em nome da minha tua perfeita Tá mais jovem pelos sozinhos Mais uma, vai, vai, vai! Pra que, pra que, pra que, que eu fui abrir o anjo dela no rolê, que eu fui abrir o anjo dela no rolê, chama! Hoje tudo, nada, foda, não vale nada Tile, cani, só chamada, rei do salada Você era uma, eu em casa, naquela dada, da sala amada, não é a meada Hoje a gente larga Quem quer larga não passa, a noite acordada, na cama pelada, na noite que é varada, esperando pra jogar a raba Quem quer larga não passa, a noite acordada, na cama pelada, na noite que é varada, esperando pra jogar a raba Não dorme, não dorme, não, porque eu tô chegando, vai! Tapa, 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 varada, tapa, 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 varada, na raba Machuca! Machuca! Chama Diego Sousa, pisa de luxo! Vai, amigo, seu nome dele! Puxa na pressão do meu piseiro Puxa na pressão do meu piseiro Chama! Vai! Atualizando e doido! Joga pra cima! Vai! Você não quer que o nós não tem Tem o meu contato e resolve a mulher Você não tem ideia Qual é a sentadinha dela, bebê Você é o assim dela Mas eu prefiro o corpo Chama menino! Você não quer com nós, não tem Tem o meu contato e reserva a mulher Você não tem ideia qual é a sentadinha dela, bebê Você é o assim dela, mas eu prefiro o corpo É proque, proque dela, conta de reserva é proque, proque dela O conta de reserva é proque, proque dela Conta de reserva é proque, proque dela Conta de reserva é proque, proque dela Bloque, bloque dela Porta de reserva, bloque, bloque Chega no bizarro Quem te vê, quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá doado tão alto Essa é a sua pele Pra cima, vai! Chama! E a história Histórias assando Dorme chorando Dorme chorando E a história Sorrindo Sorris bebendo E a história Estórias lançando Dorme chorando Dorme chorando E ainda acaba me ligando Quentirei, quem te dá like Não tá visualizando essa saudade Não tá visualizando essa saudade Eu tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Você tá toando tão mal Essa é a superação digital E a história E só desvendo e só desvançando Dorme chorando Dorme chorando E a história sorrindo Só desvendo e só desvançando Dorme chorando Dorme chorando E ainda acaba me ligando E ainda acaba me ligando Chama Bora calhar, tamo junto, irmão Alô, recorra, Babayamix Oi, a turma do meu João Chama, Lucas Puxa mais uma, vai Chama O meu parceiro É Manuel Damasceno Bimbo, tamo junto, irmão Vai na pegada do piseiro Manuel Damasceno Tamo junto, irmão Olha o sué Ô, me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra clicar E bota a rapa pra mexer Tome de novinha a posição Que vai querer Entre na parede E na ok, pancadão Vai te bater Se você de batida Tá ficando bom Se você de batida Tá ficando bom É Chama, meu papai Chama Se você de batida Tá ficando bom Se você de batida Tá ficando bom Puxa, vai E eu sou o Zá Pesadinho do Loxo É Minha Produções Galera da Vibe De novo, assim, ó Ô, me chamou no WhatsApp Querendo se envolver Ela tá doida pra clicar E bota a rapa pra mexer Tome de novinha a posição Que vai querer E de na pora original Que o pancadão Vai te bater De volta de batida Tá ficando bom De volta de batida Tá ficando bom Se você de batida Tá ficando bom Se você de batida Tá ficando bom De volta de batida Tá ficando bom Tá ficando bom Tá ficando bom Se você de batida É de varandos iguais Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Fazer o corpo que aperto Do seu beijo Do seu fogo Do teu toque Que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Vai, sai! É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Tu sabe por que que tu me quer É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Fazer o corpo que aperto Do seu beijo Do seu fogo Do teu toque Que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo E olha onde eu tô de novo Não sabe por que É porque tu senta com carinha de neném 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 Puxa, meu peca, vá Puxa! Puxa, meu peca, vá Puxa, meu peca, vá Puxa, meu peca, vá Hoje tem Hoje tem Casamento é Hoje tem Costa de gado Varedão da roça e molho é bar Hoje tem Tô entendendo não, meu irmão Eu disse já, organizei minha galera Mas ele me Preparei, eu fiz a farra no meu caminhão Traje de vaqueiro, bota, cavalo salado Hoje tem Eu tava vendo você É que a bebe desce Até o chão, carinha de neném Batendo bota, sabe Segura, segura, meu peca, segura, 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 segura Show! Puxa! Vai! Vai na pegada do pisouro, vai Isso é mais uma Oh, oh Olha o pisouro Chama! Chama! Chega o César, Pisa de Lúcio, Bingo Piseiro Isso é mais um hit Chega! Acordei, bebo, cego, gosto de canar na boca Dói de rapariga dormindo Tudo sem rouco Um monte de garrafa Seca, mensagem a todo estando Agora que lembrei O que é que é uma proteína Mandei foto pra ex Fiz amor com mais de três Inventei de fumar uma carteira De uma vez Peguei a moldinha de jeito Instante ela falou Se você estou foi diferente Imagina E Salvador, Salvador Eu acordei Foi doido Senhor Teve sentado Então hoje Vai ter de novo Dói de novo Chama na prece do meu Raquel Acordei mesmo, cego, mocho de cana na boca Pode rapariga dormir em todo O monte de garrafa seca, a mensagem é todo estoque Agora que lembrei o que é que eu abrotei Mandei foto pra esse, fiz amor com mais de três Invertei de fumar uma carteira de uma vez Peguei a multinha de jeito Tanto ela falou, você não sentou, foi diferente, imagina E sabado, sabado, acordei foi doce E ontem eu sentado, então mandei E sabado, sabado, eu acordei foi doce Então hoje vai ter de novo E sabado, sabado, acordei foi doce Teve sentado, então hoje vai ter de novo E sabado, sabado, eu acordei foi doce Chama no pincelho, joga, vai! Ohô! Alô, minha produções! Galera da vibe, Ariaxá Produções, Boqueiros FM Tamo junto! Tô passando o Cleiton Carneiro Tô com a pitilha, meu passando o Salson Luiz Chama! Puxa, vai! Lá que eu fui me apaixonar Por essa malanda, por essa bandida Que só quis me usar, só quis me enganar Deu chá de cama, como é que não gama Essa safada Uhô, todo mundo falou Pra não chorar, mas o meu coração chanou Uhô, é que ela tem fama É ruim o amor, mas é boa de cama Vai! É que eu fico sem sentimento Eu fico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro suprimento certo, 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 certo Sinto sem sentimento Se se apaixonar, se preparar Pro suprimento certo, 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 certo Sem sentimento Sem se apaixonar Se preparar com o sofrimento Chama! Minha produções! Tomando a vibe! Alô, João Antônio C10! Assiste.com Assim, ó! Pra que fui me apaixonar Por essa malandra Por essa bandida Só quis me usar Só quis me enganar Deixar de cama Como é que não cama nessa safada? Humor! Todo mundo falou Vai não chorar Mas o meu coração chorou Humor! É que ela tem fama É ruim de amor Mas é boa de cama É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Sem se apaixonar Se preparar com o sofrimento Certo, certo, certo Certo, sem sentimento Se se apaixonar Se preparar com o sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar Se preparar com o sofrimento Certo, certo, certo Certo, sem sentimento Se se apaixonar Se preparar com o sofrimento Esfaradão, esfaradão, velho Ótimo certo, velho A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois O nosso tempo dele é fazer raiva E o meu era fazer amor E a minha cama dormia pelada E no dele meia e cobertor É que com ele você tenta comer Seu cheio de santa tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Chamar que ela é o sabor da teoria É que com ele você tenta comer Seu cheio de santa tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Chama! Chama! Esfaradão, esfaradão, é! Era a pegada do piseiro Chama! 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 A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois O meu passador O meu passador O meu é fazer raiva E o meu pra fazer amor E a minha cama dormia pelada E no dele meia e cobertor É que com ele você tenta comer, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente, deixa a marca nessa muda É que com ele você tenta comer, cê chega e senta, tá com saudade de mim, porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tapa, deixa a marca nessa muda e o seu corpo quente Chama, menino, vai! Oh, é diferente, chama! Oh, é diferente, chama! Broaíra, você tá na casa! Chefe! Vou fazer, meu irmão, puxa! Eu já tevei de tudo pra tirar você de vez, da minha vida, mais a andar E toda vez que eu lembro de você, outro gole da minha vida, sem nota Embriagado, desiludido, o sol no talo Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Vai ser bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Você tá na pegada, não quiser Eu já tentei de tudo pra tirar Você me fez a minha vida Faz a obra E toda vez que eu lembro de você Dou outro gole na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som no calor Ouvindo o Terciso Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Dá minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar O assombroteado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens e a foto dela Dá minha proteção de tela E tome cana na minha goela Vontade de ligar Mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só resta proteção de tela E tome cana na minha goela E tome cana na minha goela Fui no forró, tava bagunça danada E todo mundo dançando ali, ali O ré pegou, o anão ria no canto Saiu rasgando o salão do milho de Com os minutos se ouviu um cochichado Do macarrado, o véio dizia assim Tu tá querendo, tá com a janta Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? E vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá com a janta Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? E vem pro véio, tu quer o véio, porque sabe que aqui tem Chama, vai! Essa farinha do raqueiro E vai! É mais um rito, vai! Chama, porém! Fui no forró, tava bagunça danada E todo mundo dançando ali, ali O ré pegou, o anão ria no canto Saiu rasgando o salão do milho de Com os minutos se ouviu um cochichado Do macarrado, o véio dizia assim Tu tá querendo, tá com a janta Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? E vem pro véio, vem Tu quer o véio, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá com a janta Tu quer o véio, né? Tá doidinha, né? E vem pro véio, tu quer o véio, porque sabe que aqui tem Chama! Olha o piseio Esse é mais um vídeo, meu irmão Mais um que tocou nos paredões do Brasil Chama! Para relembrar o sucesso, essa é mais uma nossa Os piastos, o véio quebrou, vai! Vai! Corrou! Assis, pão do pão! Bruno C. 3 Mais um sucesso, essa é mais uma Os piastos, o véio quebrou Os piastos, o véio quebrou Os piastos, o véio quebrou Joga de cima, vai! Joga! Oh! Chama no balanço, vai! É o véio que explodiu em todo o Brasil O véio no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Os piastos do véio começou a endurecer Olha que o véio no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão O Micael, vem acontecer Piaço do véio começou Os piastos do véio quebrou Os piastos do véio quebrou Mais os piastos do véio quebrou Os piastos do véio quebrou Os piastos do véio quebrou Tudo desmantelado Oh! Oh! Xa! Oh! Xa! Olha aqui o véio no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Piaço do véio começou a endurecer O véio no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia vem acontecer Piaço do véio começou Os piastos do véio quebrou 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 Mas os piastos do véio travou O véio travou O véio travou Os piastos do véio Olha a pressão do meu raqueiro Vai! Puxa mais um só que amei Sucesso com o Vitor Fernandes Bora! Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que Só eu que Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aê Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aê E você nem aê Sucesso com o meu raqueiro Vitor Fernandes É mais um rio de todo o Brasil Vá! Chama, menino! Se era pra sempre Porque você já me esqueceu Então de repente Tá dando a outra pessoa O amor que eu achava que eu achava que era meu Só eu que bebi E você nem aê E você nem aê Quando mais uma vai Chega Oh, oh Chega Fica comigo Meu vel Meu adeus Não me degue a solidão Meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim Do que fazer de tantas coisas Sem ter você Alô, Vini! Um pedaço bom de mim E sabe, solta a voz e canta, vai! Eu! 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 Tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Só Não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de mim Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Eu, mal, não diga adeus Eu tenho tanto medo Dois dias Dois dias Dois dias Dois dias E ficar sem o seu amor E pra sempre ser o seu Segurem Você tá com medo de se entregar Obrigado Seu coração ainda tá com fé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu amasse eu Tu não ia chorar Não ia sofrer Se tu amasse eu Tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance Dá só uma chance pra esse raqueiro Tirar o medo que tem no seu coração Uma chance pra esse raqueiro Se... Joga, 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 vai Se tu amasse eu Tu não Se tu amasse eu Tu amasse eu Você não Ia se arrepender Obrigado Diferentos iguais Chamarubes e louva Obrigado Minhas produções Minha galera da vibe Tá chamando a produção Tamo junto, irmão Troqueiros FM Valeu Chama Obrigado Meu papai do céu Obrigado, Sobral Valeu Chama Tira o pé do chão Sai, 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 sai Vai, vai Coisa linda, bebê Fica assim, ó Chama Se tu amasse eu Tu amasse eu Tu não ia chorar Tu não ia sofrer Se tu amasse eu Tu amasse eu Um beijo no coração Obrigado Vai Vocês são fada Chama Valeu Sabra e região Obrigado Meu senhora Coisa linda Obrigado Meu papai do céu Toda honra e toda glória Beleza Valeu Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal